E aí família, antes de começar o vídeo eu queria deixar um recadinho rapidinho pra vocês, vocês que não conhecem o aplicativo da OnFootball ainda. Gente, é o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as transações de jogadores, inclusive você pode acompanhar todos os campeonatos, Paulista Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo relacionado ao seu clube do coração. Então gente, baixem agora mesmo, o aplicativo é gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, inclusive você que gosta de acompanhar clubes europeus também tem essa opção aí nesse aplicativo. Então você não pode ficar de fora, porque o canal aqui da Uma Palestrina recomenda esse aplicativo aí pro celular de vocês, além de ser um aplicativo super levinho e super fácil de utilizar. Então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. Agora solta a vinheta e vamos para o giro de notícias de hoje aí do canal. Tanto surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente E a dureza do prêmio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a leudade em padrão Sabe sempre levar, de vencer, de mostrar Que de fato é campeão Defesa Que nem me baixa Linha atacante de raça Então sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal Eu vou trazer os assuntos aí de meia que está de saída do Palmeiras Sobre uma postagem bem polêmica do Paulo Nobre E também vou falar aí sobre nomes que podem estar assumindo o Palmeiras no lugar de Alexandre Matos Então fiquem comigo até o final Quem gostar do vídeo, deixa o like pra ajudar aí E se inscreva no canal também Se por acaso você está aqui e não é inscrito ainda Bom, hoje a nossa companhia aqui é um cachorro da vizinha, né Quando é o cachorro latindo é o papagaio gritando Quando é o papagaio gritando é barulho de fundo Mas estamos aí firmes e fortes para gravar o vídeo pra vocês Porque eu não posso deixar de dar informações pra vocês Então vamos lá Pessoal, vamos começar falando sobre o dirigente aí Que pode substituir o Alexandre Matos Pra ser bem sincera pra vocês Eu estou bem desanimada Não consigo nem pensar em nomes, tá Ah, Cássia, e quem você sugere? Não consigo nem pensar em nada Porque o Palmeiras nada mais é que uma caixinha de surpresas Então eu fico meio que com o pé atrás Com tudo que aconteceu esse ano aí Eu vou esperar acontecer Pra depois falar se eu vou me empolgar Se eu vou gostar, se eu não vou Como vai ser a temporada de 2020 Mas, gente, tá todo mundo falando Ah, o escuro, né Pode estar vindo aí pro Palmeiras Eu trouxe um vídeo falando sobre ele O Alexandre Matos nem tinha sido ainda mandado embora do Palmeiras Mas eu falei que era um nome que o Palmeiras queria para ser o substituto do Alexandre Matos Só tem um probleminha Quando eu fiz esse vídeo ele não tinha renovado com o Bragantino ainda Mas agora ele já fez a renovação com o Bragantino Então eu vou dizer que eu acho que a probabilidade de ele vir seria Sei lá, 1%, 2% Acho muito difícil O Palmeiras teria que fazer uma proposta muito boa Porque se o cara acabou de renovar um contrato Eu acho bem difícil ele vir para o Palmeiras nesse momento Talvez seria o nome mais indicado pro cargo Eu acho que seria o nome mais ideal pro momento Mas tá todo mundo falando também, gente, do Leão, é Nosso Leão aí que fez parte do Palmeiras Também falando do Zé Roberto E também chegaram a cogitar o nome do Alex Então são esses três nomes Contando com o do escuro 4 Que eu acho que é a opção mais difícil Mas são esses nomes que eu estou vendo mais ser cogitado ali dentro do Palmeiras E eu quero que você, torcedor, deixe a opinião de vocês aqui De nomes, sugestões De quem vocês acham que deveria assumir esse comando aí do Palmeiras Pro ano que vem Pra fazer contratações Acho que o Palmeiras tem que já agilizar isso daí, né Pra fazer um planejamento Pra não deixar tudo bagunçado Depois falar Ah, o dirigente veio Acabou não fazendo parte de metade do planejamento Então tem que vir já Pra já fazer essa parte do planejamento de 2020 Pra não começar errado Assim como foi em 2019 Agora vamos pra segunda notícia aí Vamos falar logo sobre o que o Paulo Nobre postou nas redes sociais dele Vou ler pra vocês Vou tentar colocar o print aqui do lado E vou ler aqui pra vocês o que ele falou Eu já falei muito sobre o Paulo Nobre Já dei minha opinião sobre a atual gestão do Palmeiras Então hoje eu só vou trazer a informação mesmo Muitos não têm redes sociais Muitos não acompanham o Paulo Nobre no Instagram E por ser um presidente importantíssimo Como foi na história do Palmeiras Mas eu acho importante trazer e ficar depois a reflexão aí pra vocês Vocês tirem a conclusão de vocês Sobre esse assunto Sobre tudo que ele falou aí no post Bom, ele postou uma foto, né Da Copa do Brasil aí Que nós ganhamos em 2015 E junto com esse texto Há quatro anos o Palmeiras ganhava a Copa do Brasil de 2015 Provando que a bola não entra por acaso Mas era possível ter sucesso administrativo Financeiro e esportivo Apenas trabalhando sério Sem nenhuma mágica Sem tentar tomar atalhos Sem arrogância e ilusão de achar que só o dinheiro É solução para tudo Com humildade Sem a prepotência Nova, rica De achar que verde é a cor da inveja Mas sim respeitando o verde como sendo a cor do Palmeiras Time que tem no seu DNA o protagonismo E deveria gerar admiração É deprimente e melancólico perceber o quão difícil É construir um trabalho E conquistar o respeito do meio e da opinião pública E como é fácil um bando de medíocres Deslumbrados Retrocederem Aos mesmos padrões Que fazem Que quase faliram o clube Palmeirenses Estejam certos que essa perdida gestão Dificilmente terá outro ano frustrante Como o de 2019 Até acredito que vai ganhar títulos Mas a qual preço? Mas não vamos sofrer por antecedência Vamos torcer Rezar E aproveitar as vitórias Que certamente virão E eu quero que você, torcedor Deixe a opinião Se você concorda com o que ele falou Se você concorda com tudo que vem acontecendo No Palmeiras Essa política do Palmeiras é complicada E eu vou O máximo que eu puder ficar longe Eu vou ficar Porque, gente Eu passei muito mal Domingo aqui Vocês viram ontem Eu fiquei com febre o dia todo Tá? Então, tipo Tá me fazendo muito mal mesmo Vou trazer as informações Do Palmeiras pra vocês aqui Vou trazer a minha opinião Quando eu achar Que eu tenha que trazer Mas vou tentar Ser mais Mas vou tentar Me acalmar Vou pensar Primeiramente Na minha saúde Que é muito mais importante Do que Tudo que vem acontecendo Vou continuar torcendo Pro Palmeiras Inclusive o jogo vai ser Em Campinas Aqui contra O Goiás Estarei presente Na cidade vizinha Vou levar Minha família toda Será um prazer Pra quem não me acompanha No canal faz tempo Meu pai sofreu um acidente E eu não levei ele No estádio ainda Então vou levar ele aqui Pra ver o Palmeiras Vou levar a minha família Junto comigo E então Por isso que eu estarei No estádio Agora quinta-feira Mas vou tentar Ser mais calma Tentar me acalmar Porque primeiramente A minha saúde Primeiramente O que eu estou sentindo Então vamos aí Pra última notícia Do Palmeiras Que seria o meia Que o Palmeiras Está querendo aí Vender Pro Grêmio Na verdade o Grêmio Tem esse interesse Já faz um tempo O Grêmio tentou Levar esse jogador Já desde Do meio Da temporada Mas o Palmeiras Não cedeu Porque a política Do Palmeiras Era não ceder Jogadores Para clubes Aqui do Brasil Que estavam brigando Também Por campeonatos Clubes fortes No caso seria O meia Rafael Veiga Que o Grêmio Tem esse interesse Em levar o jogador E pode se concretizar Aí Quem sabe O Veiga Vocês sabem Que veio aí De 2016 Pro começo de 2017 Não foi muito bem No início da carreira dele Aí ele foi Pro Atlético Paranaense Foi muito importante Na conquista Do título aí De 2018 Então Aí o Felipão Chegou Pediu O Veiga De volta E ele veio E não rendeu O que se esperava É isso que é complicado O jogador Vem Veste a camisa Do clube Não vai bem É emprestado Estoura lá Arrebenta de jogar Volta Veste a camisa Novamente E não consegue jogar Isso acontece Com muitos jogadores A camisa Do Palmeiras Acaba pesando Camisa de clube Grande Acaba Sem desmerecer Outros clubes Mas essa é a real Não sei se é a pressão Da torcida O que faz com que o jogador Jogue bem Num determinado clube Chegue no Palmeiras E acabe Não rendendo Então Rafael Veiga Tem que ir mesmo Eu acho que aqui Não tem mais espaço Para ele Principalmente com o novo técnico Que eu acredito Que está vindo aí Para o Palmeiras Pelo que tudo indica Fiz um vídeo Falando sobre isso hoje O primeiro nome mesmo Gente Mais cogitado Que já está Praticamente aí Só por uns detalhes Esse seria o Sampaoli Vamos aguardar Para ver Se vai ser ele mesmo Quem vai ser O novo dirigente Do Palmeiras E quais são as peças Que vão compor E vão deixar o Palmeiras Aí Para o ano de 2020 Eu trago informações Do Palmeiras Aqui para vocês Assim que eu souber De mais novidades Então torcedor Deixe o comentário De vocês aqui Que é sempre muito importante Obrigada por assistir esse vídeo Até amanhã E avante palestra